Bom dia galera, como é que vocês estão? Eu já cheguei aqui pra raidar uma basezinha que eu encontrei Tá cheio de saquinho aqui ó, aberto, mas ela não foi raidada Bom, eu consigo subir aqui direto com essa escada aqui Pelo jeito eu acho que eu não vou conseguir Tô sem um pouquinho de explosivo a mais Ai, consegui, pera aí Calma lá Porque tem mais uma base pra raidar Algum lugar aqui atrás dessa ilha Vamos quebrar essa escotilha Porque aqui vai ter loot Ah, falei Eu esqueci de novo de trazer outra Outro silenciador Ixi Calma lá Vamos jogar esse C4 ali Vamos pôr uma escada primeiro E a gente estoura o resto com uma bala explosiva Só que o problema é que eu esqueci a porcaria do silenciador Droga O caceta Que porcaria de base é essa? Tem que tacar a missa aqui, pera aí Vai que dá dano em mim aqui? Não Boa Ai, ai, ai Pera aí, pera aí Tá fechado Tá fechado Vamos quebrar Deve ter que quebrar por baixo Caceta Que base Torta é essa? Não tô entendendo nada Eu tenho missa ainda Eu tenho dois Mas não vai dar pra quebrar aqui Vou ter que quebrar com coisa Vale explosiva Vamos quebrar aqui Vale explosiva Caceta Vamos cair pra cá E aqui Ai, não deu Porcaria Vamos aproveitar que a gente vem pra casa Vamos pegar metal de alto E fazer mais silenciador Vamos por uma Silenciador Vamos quebrar Quebrou Agora sim Tamo dentro O cara trancou A porcaria Houve um barulho Gente Susto Choro Vamos ver aqui Vamos ver o que tem dentro Desses bolzinhos Vamos quebrar Apesar que a gente vai ter que quebrar Essa porta Vamos quebrar já no míssel aqui Já quebra tudo Já ali Os baús Olha Tá vendo Acabou os míssel Pra vai na bala explosiva Opa Tem coisa pra baixo C4 Míssel Olha esses baús Galera Sentry O cara não usa sentry Mano Mas pedindo E véia Uia Tem mais trap aqui Tá dormindo Vamos quebrar esse armário Vamos pôr o nosso Vamos fazer aqui Jogar a escadinha Aí a gente já tampa isso daqui Mano Vamos pôr uma porta Pôr duas Três portas Pronto Trancamos Tamo dentro O que vai ser Ainda tá inteiro Vamos lá Deixa eu ver Esse lootzinho aqui Mais um M9 Que bom Não vou querer Essa picaria Quer dizer Deixa eu carregar O nosso Lança míssel Só tem mais um míssel Deixa eu ver Eita Nós Tamo no paraíso Galera Uma bolinha Só não vai fazer falta Essa bola aqui Também não Vou pegar esse Coisa aqui Feliz Aqui não tem nada Né Só Olha o cara Vem me dar Counter raid Tá vendo Olha isso Essa arma fora Que é perigoso Ele acordar Vamos ver aqui Nada Que susto Ainda bem que eu tenho armário Caraca Mano Uma trapzinha aqui Vamos quebrar aqui Ó P5 Vamos jogar esses metas Ih Ah Forte Tá tudo aqui ainda Caceta Deixa eu mostrar Essa fornalha aqui Olha esse baúzinho Caceta Peraí 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 Bugou muito Deixa eu ver aqui Tranqueiras Deixa eu ver aqui Caradão É o senhor da piroquete Calma lá Muita coisa Vou ter que fazer duas viagens Deixa eu levar o que é mais importante aqui Não sei o que é mais importante Eu não sei mesmo Vou levar esse metal de alta Sulfurzitos O resto O resto a gente leva depois O que tinha MP5 E balinhas Beleza Vamos pra casa lá E a gente vai buscar Vai vir buscar o resto Vou ter que matar esse cara aqui Aí matamos Tinha uma cama aqui também Vamos quebrar Então não vai embora Achei uma base aqui galera Como é que eu esqueci de consertar minha M249 Apesar que eu acho que ela vai aguentar bastante Ontem eu passei aqui Essa base tava sendo construída ainda Ele tá construindo Olha lá Então deve ter bastante lootzinho Ela tá meio de pedra ainda Então dá pra gente quebrar bem ali Então é que a M249 aguente mano Caradão Chegamos Deixa eu fazer uns barulhos aqui Pra ver se Eita Caiu aqui Aqui era tudo fechado Essa parte aqui Eu acho que ele não tá construindo não Olha tá aberto ali Vocês viram A janelinha Uma escada aqui Uma aqui Uma aqui E a gente constrói Um quadrado aqui Tudo aberto Será que é de base de helicópteros Isso daqui Isso Ele vai reiniciar Vamos quebrar essa janelinha Vambora Vambora Ai Tá com Engenegadinha Tá com Um de M400 Oh Droga Pronto Quebrou aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Galera Deixa eu quebrar aqui no meio Será que tá aberto aqui mesmo Droga Aí Boa O chão ficou ainda Aí Beleza Tadadam Ih já foi raidada Já Eu acho que já foi raidada Não Foi não Vamos lá Ui já Aê o peladinho ali Ó Tem coisa aqui Lá Porta blindada Caminha Carne crua E agora O que a gente faz A gente dele vai tá tudo escondido Nessa parte aqui Deixa aqui Vamos estourar aqui essa porta É uma C4 E mais balinha Oi Eu acho que essa aqui é a porta da frente Opa Tornalha Ai ai Tem alguma coisa nessa base aqui Ai foguinho Ai Pera Nada Tem que ir E essa porta aqui Vamos ver Porta blindada de novo Uma C4 E umas balas explosivas É boa Ah Aqui é a frente Ou será que não Tadadam Olha ali Quanto loot Caraca mano Vou precisar de mais C4 Pra raidar isso daqui Aqui pro meio Deve ter coisa Vamos quebrar ali Depois a gente volta aqui Pra Com mais loot Pra raidar Uia Pera ai Achei uma fornalha Hum Será que tem alguma coisa aqui Não Não O loot dele tá atrás dessa parede Aqui ó Só quebrar aqui Ai a fundação Tá de pedra Eu tenho uma C4 Pera ai Calma Vou pôr uma escada aqui Pra gente sair daqui Ih rapaz Acho que eu tô preso Ih Caceta Acho que eu fiquei preso galera Vou pôr uma escada Pra dar Porcaria na fornalha Poder quebrar Fornalha Que atiro Ai ai Sai fogo Sai 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 Tá queimando Sai Tá queimando Sai Pera de queimar Aí Parou Ih Quebrou Tem que usar MP5 Aqui pra quebrar o resto da base Da fornalha Vamos no loot dele tá bem aqui mano Achei vai ter que voltar de novo Vamos pra base